Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos já início aos novena, nove meses com Maria. Novena da Anunciação, ao nascimento de Jesus. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim do Espírito Santo, enchi os corações dos vossos cieis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão do dia. Não é este o filho de José, citado em Lucas capítulo 4, versículo 22. José não tem muitas posses, mas tem uma profissão. É carpinteiro e uma casa modesta. Senti uma grande alegria ao entrar nesse que será também o meu lar. Logo que chegamos, ele me instalou em uma peça da casa e me falou com ternura. Maria, minha doce esposa, foi o anjo do Senhor que pediu para te receber em minha casa, mas eu sei da sua missão e sei também da minha. Portanto, viverei para ser fiel a Deus, te respeitarei até o fim de minha vida. Não consigo expressar a proteção que recebi desse homem. O Senhor coloca a pessoa certa na hora certa em nossa vida. Nenhum encontro se dá ao acaso. Amém. Oração da gravidez de Maria, Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus designios. Quero ser fiel a ti, exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da virgem imaculada grávida, eu te peço a graça, nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e apresente qual é a graça que você tanto deseja alcançar. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Leva as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentar a nossa fé. Abençoar o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoar os nossos sacerdotes. Abençoar todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Protegei todas as pessoas que se propõem a rezar pelo próximo. Abençoar as nossas famílias. Dá-nos saúde, paz, conversão e proteção. Ó Maria, que pela obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Estivemos e permanecemos reunidos e unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.